É o Bruxo Sou mais quente, eu concordo Manda as beef, não respondo Vi contra o meu corpo, um caminho que não tem retorno Vem pra forma que cheinamos, vem pra forma que puramos É tanto suega que a tuca pergunta se somos angunano Quem me dera não pera toda manica Eu faço porno, provoca feira boy Vocês sabem como morno Niga eu sou demônio, vim pra tirar o vosso sono Duvidaram do talento, duvidaram do progresso Duvidaram do sucesso Vim mostrarmo que são puto, merecemos o respeito Validero, vivem a custa dos outros Dependem de trocos, no final todos querem ser sós Eu sou quem em vão, então cala Minha troca é cara Roy batem pala Win não compara Sua espécie rara Mano, eu volto aqui também fala Ok Eles querem competir Querem que fala da minha clique Esse pussy tão embaixo, fica tipo a própria tique O meu flow continua sick Mano, fato, pata, dama E umas niggas só lhe comem porque é loma Por se querem tá comigo Falso chamão de amigo Vocês todos são alunos É por isso que eu vos ensino Mato tipos assassinos Tô com babies tipo Sino Só começo, não termino Rappers porcos, eu sou fino Niga, tô com tipo Hino Desde em conta, sou divino E pro topo é meu destino Foda tipo, sou tretino Faço até não cuder Eu sou willa até morrer Matafaco, não me ligo Eu nem gosto de atender Não tem como entender Damas querem me prender Putos querem me romper Chupa um niga até no pé Niga, continuo fresco Eu sou fresco, boy Niga, continuo fresco Gostou fresco, boy Dan Nossa, gente NPB Music Hoje eu tô no atacfoad E se pica, lhe fico com a tua gata Só pra mostrar nes niggas Memo com soma da faca Mato bitch, mato bicho Tipo, canto com feitiço Vosso, sucesso não dura Tipo, transas de poste Nunca me veis misturado Tenta, pausa, de lado Rappers perdem, fita e barro Farto, deixo pardeando Zona, temos as plateia Poula, tudo tipo a baleia Trancamos a tua zona Rap, tá tipo em cadeia, xe Niga, deixa assim, depois Corre, se esconde Mas monstros nes poucos Todos que tá lendo Nes download, bitch Poula Perfect